Elas podem não parecer rebeldes, mas estas duas mulheres estão abalando a sociedade conservadora do Egito. Depois do fim de seus casamentos, elas resolveram lançar a primeira rádio na internet, dedicada totalmente às divorciadas. A rádio Motalaká tem sido nas mulheres uma nova maneira de pensar sobre o casamento e sobre seu futuro marido. E ensina as mulheres a pensarem bem antes de tomar a decisão de se casar, para que não precisem passar pelo divórcio. O índice de divórcio no Egito aumentou mais de 9% nos últimos dois anos, com três casais se divorciando por minuto. E segundo Mahasem e Doá, são sempre as mulheres as culpadas pelo fracasso da relação. Queremos mostrar que as divorciadas não são necessariamente mulheres mais que se comportam de maneira indecente. Quando as pessoas escutam nossa rádio, elas entendem que divorciadas podem fazer parte da sociedade e são pessoas decentes. Mas essas duas divorciadas são alvo de muitas críticas. Abdelraham Hamed é chefe da Associação de Homens Divorciados no Cairo. Ele acusa a legislação de 2000, que dá o direito de divórcio às mulheres, pelo alto índice de separações. Elas ganharam mais direitos do que deveriam. Elas foram longe demais. O Egito tem o maior índice de mulheres divorciadas e elas se beneficiaram dessa lei. E são as famílias que acabam pagando por isso. Mas com 10 mil acessos diários, a Rádio Motawakad continua quebrando barreiras e as duas tentam não repetir com o público os erros que cometeram na vida privada.